Enquanto a gente vê as principais seleções do mundo fazendo grandes renovações nas suas convocações, levando 15 jogadores novos, 12 jogadores novos e realmente jogadores jovens que jogam nos seus países e você vê um Renan Watt sendo preterido por jogadores em baixa na Europa aí não dá pra te defender mesmo não, Tite a gente tem uma joia raríssima nos campos brasileiros, nos campos paranaenses que não é valorizado, assim fica difícil O Renan Watt ganhou o grande destaque no futebol brasileiro após a chegada do Thiago Nunes com o Fernando Diniz, o Watt frequentava até o time de aspirantes do Atlético Paranaense eu trabalhava no Esporte Arativo e algumas transmissões do brasileiro de aspirantes o Renan Watt estava lá e todo o protagonismo que o Watt conquistou durante o ano passado e continua esse ano, esse ano menos até por ter jogado menos mas dentro do time titulado atrás de Paranaense é uma peça muito importante se deu com a chegada do Thiago Nunes vocês vão ver aqui do lado alguns dos jogadores não necessariamente pratas da casa mas jogadores jovens que o Thiago Nunes conseguiu evidenciar nessa sua passagem pelo Atlético Paranaense deixando algo muito interessante que se chama legado o Atlético Paranaense inovou dos principais clubes do Brasil dos clubes da Série A na sua relação com o Campeonato Estadual botando time de aspirantes, botando jogadores jovens para disputar enquanto seu principal time treinava para chegar nas principais competições melhor preparado fisicamente e além disso dar oportunidade para esses garotos e vem dando muito certo só esse ano tem três jogadores que me chamaram mais atenção que é o Halter que já vem jogando aí em Campeonato Brasileiro zagueiro também de muita qualidade de passe que lembra um pouco o Léo Pereira até em alguns momentos o Eric que é um volante já jogou de lateral mordedor, enfim é um jogador que pode compor o elenco muito bem em algum ponto até pensar numa titularidade já que o Lúcio não vem conseguindo jogar todos os jogos o Wellington também oscila de partidas muito boas e partidas ruins então o Eric é um jogador importante ali para o grupo tem o Bruno Guimarães que é outra referência enfim mas o Renan Lodge se destaca mais que esses todos o Renan Lodge conseguiu que o Bruno Guimarães é pau a pau mas o Renan Lodge conseguiu um papel de protagonista numa conquista de Campeonato Internacional numa conquista talvez do título mais importante da história do Atlético um título que não se esperava muito mas acabou vindo e com o Renan Lodge fazendo gol em semifinal por exemplo contra o Fluminense enfim a chegada do Thiago Nunes foi mais importante para dar essa chance para esses jovens jogadores inclusive para o Lodge que talvez se fosse outro técnico preferia escolher um medalhão como acontece em outros clubes a gente vai falar disso depois mas a gente por exemplo no Botafogo o Jonathan surgiu muito bem e o Gilson continua como titular botando um grande ponto de interrogação na cabeça de toda a torcida que não entende muito como isso acontece mas enfim um dos pontos principais ligar aqui o computador para deixar a fotinha do Lodge um dos pontos principais do Lodge ser uma joia rara talvez a mais difícil de se encontrar no futebol brasileiro alguém com um nível tão bom na posição é o fato de ter a confiança do treinador um treinador que dá chance aos jovens um treinador que faz parte dessa transição também vem do time da Esperante para o time profissional então o Thiago Nunes é uma peça importantíssima não só para o Atlético mas também para esses jovens jogadores e também para o Renan Lodge o segundo ponto aborda grandes nomes que vem frequentando a seleção brasileira vem frequentando as grandes listas do futebol europeu de premiação de melhor lateral da UEFA de melhor lateral da Champions de melhor lateral do mundo que são Marcelo e Felipe Luiz basicamente mas dá para incluir o Alexandre nessa lista que são jogadores de uma posição que o Brasil vem sendo bem servido há muito tempo que basicamente o Roberto Carlos passou o bastão para o Marcelo teve uma pequena transição ali com o Gilberto enfim mas teve essa transição muito clara e com o Felipe Luiz sempre ali o Michel Bastos chegou a ameaçar isso em algum momento mas o Michel Bastos foi jogar no meio campo já no seu finalzinho na Europa então nos últimos anos vem sendo o Marcelo o Felipe Luiz e o Alexandre ameaçando o Alexandre que também jogou atrás de Paraná ameaçando os dois e esses três nomes Marcelo Felipe Luiz e Alexandre não vem de uma boa temporada o Alexandre não conseguiu ser aquela arma ofensiva que vinha sido para Juventus nas últimas temporadas não conseguiu contribuir tanto para o jogo ofensivo que é uma grande função do Marcelo você tem na Juventus um costume do lateral direito de ficar mais preso era o Lichestal vestido enfim e o Alexandre sempre avançar mais e não foi assim tanto que em alguns momentos até em jogos importantes por exemplo contra o Atlético Madrid na Champions League o Spinazzola foi escolhido pelo Alegre para jogar ali na lateral na ala esquerda o Felipe Luiz acompanha muito a temporada do Atlético e não vem sido boa uma temporada de transição também jogadores ídolos vão deixar o clube como é o caso de Griezmann como é o caso de Godin e como é o caso do Felipe o Atlético parece que essa geração se esgotou assim não se vê mais para onde ir com essa geração comandada pelo Simeone o Simeone promete ficar mas promete uma renovação tanto que o João Félix atacante muito jovem do Benfica foi contratado enfim e o Felipe não conseguiu ser aquele lateral não fez uma mais temporada mas ser aquele lateral com tanta segurança enfim vigor físico se fala ele no Flamengo no Barcelona no Borussia Dortmund são só alguns times que o Felipe é especulado por se achar que ele pode render muito ainda não é um jogador em final de carreira e para encerrar acho que o caso mais evidente o caso mais sério é o caso do Marcelo o Marcelo que é um lateral que se destaca muito por toda essa qualidade por toda essa habilidade por todo o seu poder ofensivo viu o Real Madrid num momento de transição num momento de uma temporada muito conturbada saída de Cristiano Ronaldo saída de Zane troca de treinador e no meio dessa temporada conturbada precisava de um jogador mais equilibrado para a posição principalmente o Santiago Solari que botou o Reguilhon ali o Marcelo é um jogador que avança muito e tendo também sua cobertura que é o Casimiro outro brasileiro numa temporada não tão boa acabou sendo preterido pelo jovem Reguilhon mas com a volta do Zidane o Marcelo já voltou a atuar com mais frequência é a tendência que volte a ser titular na próxima temporada mas na última não teve uma boa temporada muito pelo contrário talvez tenha sido a pior temporada desde que o Marcelo engrenou com o lateral do Ramadru então você tem materiais que são referências no futebol europeu isso é indiscutível na própria seleção embaixo e o único lateral que eu acho que consegue se equiparar ali é o Wendel do Leverkusen que o próprio Leverkusen o próprio time alemão deu uma arrancada no final da temporada com a chegada do Peter Bois ele fazendo uma parceria ali com o Leon Bay Bayley o jamanicano e foi muito bem então acho que são o Lodge no Brasil ainda na Inglaterra são os jogadores na posição que mais se destacam existem outros nomes como o Arana que não conseguiu despontar no futebol europeu mas se for em questão de concorrência eu acho que o momento do Lodge é melhor que o momento dos concorrentes talvez de todos os concorrentes então nem se fala no futebol brasileiro acho que no futebol brasileiro não tem ninguém que chegue perto ao nível do Lodge e esse vai ser o o próximo ponto a falta de concorrência o que evidencia como o Atlético tem uma joia rara uma joia que interessa muito ao futebol europeu e pode ser vendido sim por uma grande fortuna se o Fernand Mandi do Leão conseguiu ser vendido pelo preço que foi acho que o Lodge pode gerar muitos frutos financeiros ao Atlético Paranaense eu fiquei com a preocupação de quem lê o título vai achar esse cara é maluco botando um lateral esquerdo que é uma posição não tão valorizada até na construção do jogo como joia mais rara do futebol brasileiro sendo que bons atacantes vem surgindo você tem o Antônio e o Pedro o próprio o próprio o próprio Pedrinho que foi muito bem no torneio de Toulon mas a questão é o nível é muito baixo a concorrência é muito baixa e não só na seleção brasileira como eu tinha falado com suas referências mas no próprio futebol brasileiro o Renan Lodge é um jogador muito jovem o Renan Lodge tem apenas 21 anos vocês vão ver uma lista dos melhores laterais do futebol brasileiro pelo menos pra mim tem aparições de outros jovens interessantes mas que não fazem o papel de protagonista de um time que vai bem foi campeão sul-americano vai bem na Libertadores essa posição ninguém ainda chegou você tem um Jefferson do West despontando muito bem você tem um Jonathan no Botafogo que começou o ano muito bem o Felipe Jonathan são jogadores ali da mesma idade o Jorge no Santos ali são dois laterais com uma idade parecida mas nenhum desses tem um papel de tanta importância como o Lodge o Lodge em alguns momentos chega a ser quase um atacante para o Atlético de Panense chega muito na área finaliza muito bem tem características raras para um lateral ele é um jogador que acho que o conceito que pode ser se atravessar o Renan Lodge é diferente ele é diferenciado ele tem tantas qualidades que o time da transparência acaba jogando desequilibrado que você tem o Jonathan que não é mais aquele Jonathan de Cruzeiro de Inter de Milão com todo seu vigor físico mas é um lateral que tem uma qualidade técnica não é um lateral cego sofre um pouco com a questão física mas não é um péssimo lateral mas ele acaba ficando muito evidenciado pela qualidade do outro lado o Lodge que se destaca mais na parte ofensiva também tem seus momentos de marcar bem compor uma linha de 4 às vezes até uma linha de 5 ou uma linha de 4 à frente e se você pegar para pegar assim o Lodge também tem algo que é muito interessante que é o entrosamento com outro jogador de muito destaque de muito potencial de muita qualidade que é o Bruno Guimarães na recopse ficou evidenciado como o Bruno procurou Lodge então para terminar esse resumo para terminar essa minha teoria para terminar todo esse valor que eu vejo num jogador que vem sendo muito valorizado já se falou de Lyon já se falou de Atlético de Madrid agora parece que é o Zenit que está chegando perto dos 25 milhões que o Atlético quer já chegou a 21 milhões o Lodge vem num momento melhor que seus concorrentes e se duvidar vem num momento melhor que seus concorrentes mundialmente você teve um um Ajax se despontando muito bem na última Champions League sendo um time muito legal de ver mas com o Tagre é fico na lateral ou com a bola no pé eu não tenho dúvida que o Lodge joga mais que o Tagre é fico você tem o Robertson voando mas o próprio o Manchester City não tem um jogador na posição tem que improvisar o outro jovem que vai bem também o Zenit então é uma posição com dificuldade de se encontrar com os jogadores isso não só no Brasil mas no mundo e o Renan Lodge desponta muito bem desponta com caracteres queixadas desponta com uma personalidade muito grande e com a porte de um técnico se não fosse o Thiago Nunes tanto que eu botei em terceiro para ser a base ele tem a confiança de um técnico que aposta a um dos jovens então rapaziada espero que vocês tenham gostado qualquer crítica comentem deixem seu like deslike enfim vamos interagir vamos falar sobre futebol e Tite abre o olho como é que está merecendo é que está merecendo